E sua mãe, o que acha de você fazer assim, tudo isso, sua família, sei lá? Ah, minha mãe, ela... Sua tia. Sua tia, sua tia meia. É, sua tia meia. A minha mãe, assim, ela apoia bastante. Hoje ela fica falando, você tá deitada aí, vai gravar uma coisa pro Miranha, uns vídeos aí. Eu falo, ah, tô sem ideia, eu não tô preguiça, não sei o quê. Você já terminou o ensino médio? Já, terminei. Ah, tá. Eu só não faço a minha faculdade, porque a faculdade que eu quero fazer tem em São Paulo, que é cinema. Não tem cinema aqui em Campo Grande. E como é que você tá tentando viabilizar esse sonho? Oi? E como é que você tá tentando? Eu tava vendendo as paçórias por causa disso. Só que eu, como era muito puxado, né, o solzão quente, eu decidi parar. E agora eu tô trabalhando com outra coisa, só que aí eu já não falo, porque envolve o eu sem a ultra, entendeu? Já, a pessoa já liga. Ah, entendi. Agora eu sou o fotógrafo de um site. É, eu sou o fotógrafo. Um fotógrafo freelancer. Sou um freelancer de um site chamado... Gente, a gente vai divertir. Gente, ele trabalha aqui no MediaMax, um fotógrafo, entendeu? E tem um dono que odeia ele e quer ver o filho dele. Pior que não é mentira, gente. Tem um fotógrafo, inclusive, que tava aqui agora há pouco. Leonardo de França. Leonardo de Capro, galera. Tá aqui. Leonardo de França é também o Miranha. Aliás, você tem vários competidores de o Miranha, né? Tenho. Inclusive, tem uma história que você foi contratado, chegou lá, teve que sair na porrada com o o Miranha, porque tinha outro lá. Como é que foi isso? Cara, eu fui num evento que o cara tinha me chamado, né? Pra... Era um... Um evento de Halloween. Festa fantasia. E eu procurei a pessoa. Falei, ó cara, eu faço trabalho com evento mais e tal. Você quer me contratar? Era pra esse evento que fica Halloween. Aí ele falou, cara, beleza. Manhã, noite, tá? Você aparece lá. E aí você dá seu show lá no palco. Já era. Aí tá, chegou no outro dia, no dia do evento. Cheguei lá. Tinha um Homem-Aranha em cima do palco, galera. É, por exemplo. Tinha um Homem-Aranha em cima... Eu tinha acabado de chegar e tinha outro... Tinha um Homem-Aranha em cima do palco. Aí eu cheguei lá no contratante, né? E falei, tipo... Oh, e aí, cara? Cheguei, beleza? É... Como que a gente vai fazer o... Que safadeza é essa? O show aqui. Como que a gente vai fazer... Aí ele falou... Aí ele ficou assim... Ué! Ué, né? Sabe o meme? É. O meme... Ele ficou... Ué! Mas eu achei que era você. Eu falei, ué, mano... Você pediu pra mim vir em tal horário. Então eu cheguei agora. Aí ele falou, pô, mano... Achei que o cara aqui é você. Tinha outro Homem-Aranha dançando no meu lugar já. Um maluco foi na festa... O fantasma de Homem-Aranha e o cara achou que era eu. O cara saiu falando sim... Pra todos os Homem-Aranha que foram... Que falaram... Pois é. E acho que ele nem entendia o povo falando... Tanto que o contratante... Mas ele te pagou? Não. Eu vou fazer. Ah, você foi embora. Aí, tipo... Engraçado. Ele falou assim... Pô, cara... O contratante falou bem assim pra mim. Pô, cara, achei que era você. Eu falei pro cara que ele tava liberado, bebeu o que ele quisesse. Aí ia fazer o que ele quisesse. Eu falei, não, é eu. Mano, o cara bebeu... O cara nem tava contratado. O cara bebeu de graça. Esse monte de coisa na festa e nem tava contratado. Era eu que era o patente do negócio. Pô, mas eu acho que ele foi contratado também. Não, ele não foi. Pô, ele apareceu de bicão. O cara falou... Hã? Ele apareceu de bicão, então? É, ele subiu no palco lá e o cara achou que era eu, tá ligado?